É aí galera gostaram da minha voz nova? Teu meio afeminado com essa voz mas tadé boa eu só vim aqui para falar com vocês sobre uma parada nova do Grand Line Adventures puta que me pariu viu já meteram os irmão do Sanji no jogo eu fiquei 100% sem entender essa parada mas ao mesmo tempo eu fiquei mano puta que me pariu que vontade de ter esses personagens ai bate logo uma bela depressão porque nem os personagens mais básicos eu tenho imagina só esses fodão pelo que eu entendi vão entrar na rotação do dia 5 de outubro então é isso galera como vocês puderam ver estava passando pequenos modelos de vídeos deles na tela que inclusive estão show de bola meu Deus do céu é isso estou indo embora com grande tristeza porque nunca vou ter esses personagens Música Música